Oi, eu sou o Jaime Oncins, estou falando aqui direto da Monteverde Academy, aqui em Orlando. Monteverde Academy é o lugar onde eu trabalho como Head Coach. E esse ano nós vamos fazer o nosso Summer Camp. Summer Camp esse ano que vai de 10 de julho a 24 de julho, duas semanas com uma programação muito intensa. Para aqueles que já se inscreveram, vai uma pequena dica, só não esquecer, o verão na Flórida é bem quente, vai estar bem úmido. Então traga um protetor solar para se proteger, não esqueçam do boné e vamos tomar bastante líquido durante essas duas semanas. Para aqueles que não se inscreveram ainda, vou falar um pouquinho da programação. Nós vamos treinar de manhã e à tarde, eu vou estar presente em todos os treinos, lado a lado de vocês. Vamos estar trabalhando parte técnica, parte de estratégia, vários dias vão ser feitos, trabalhar direita, esquerda, todos os golpes. A ideia é que nós iremos fazer também um torneio no final da clínica, justamente para incentivar a competição entre vocês. Vamos ter trabalhos físicos diários também com o nosso preparador aqui da Monteverde. Vamos estar trabalhando agilidade, trabalhando resistência, trabalhando coisas específicas para o tênis. E para aqueles que gostam de diversão, a gente também não esqueceu de vocês. Nós vamos ter dois dias de passeios, vamos para a Universal Studios e vamos para a Busch Gardens. Para aqueles que gostam de uma adrenalina maior, gostam de montanha-russa, é um passeio imperdível. Temos também a parte de compras. A gente pensa também naqueles que gostam de fazer compras aqui nos Estados Unidos e vamos ter um dia de passeio Outlet Premium. Também vamos a uma loja específica de tênis, muito conhecida aqui de Orlando. Nós vamos curtir bastante, você vai estar dentro do mesmo espaço, dormindo, se alimentando, fazendo os treinamentos, fazendo a parte física, tudo no mesmo lugar. Essa é a grande vantagem aqui da Monteverde Academy. Então, eu fico aguardando vocês até 10 de julho.